E a gente começa essa edição com mais um aumento aqui na região. A Agência Reguladora de Energia do Estado autorizou o reajuste da tarifa do gás encanado das cidades atendidas pela concessionária Gás Brasiliano. Guilherme Leal está em frente à empresa e ao vivo conversa com a gente. Guilherme, bom dia pra você. De quanto será esse aumento? O aumento vai ser de 12,4%, Jéssica. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A gente lembra que esse tipo de gás é muito usado em cozinhas, pra aquecer chuveiros, usado também em indústrias, restaurantes e até pra abastecer veículos, né? Então, muita gente vai sentir esse reajuste que é autorizado uma vez por ano pela Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia aqui do Estado de São Paulo, viu, Jéssica? O consumidor vai sentir de fato esse reajuste a partir do próximo mês, depois que a tarifa já estiver vigorando aí no novo valor. Agora, quem pode ficar tranquilo é aquele consumidor que usa até 5 metros cúbicos desse gás, né? Porque ele vai continuar pagando o valor de R$ 24,73. Ele vai passar ileso pra esse reajuste. Já quem utiliza o GNV, quem usa esse gás no carro, vai ter um outro aumento, só que de R$ 21 centavos aí por metro cúbico. A concessionária justificou a necessidade desse aumento por um outro aumento feito anteriormente pela Petrobras no valor do gás que é comprado pela concessionária. Então, é aquela velha história, né? São reajustes em cadeia e que, por consequência, chegam pra gente até o consumidor final. Tá certo, Guilherme. Obrigada pelas informações.